Hoje, novamente, eu sou feliz Pelei, mas deixei de sofrer Só Deus sabe quanto eu pelei Só Deus me viu perambulando por aí Pensando em ti Só Deus sabe quanto eu pelei Só Deus me viu perambulando por aí Pensando em ti Hoje, eu agradeço ao Criador Que me deu força para esquecer Hoje, novamente, sou feliz Pelei, mas deixei de sofrer Hoje, eu agradeço ao Criador Que me deu força para esquecer Hoje, novamente, sou feliz Pelei, mas deixei de sofrer Só Deus sabe quanto eu pelei Só Deus me viu perambulando por aí Pensando em ti Só Deus sabe quanto eu pelei Só Deus me viu perambulando por aí Pensando em ti Tchau 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 Tchau